Fala galera, belezinha? Vem cá, não tá faltando uma bela praia pra gente fechar com chave de ouro o nosso passeio por Mykonos, não? Fala galera, estamos aqui em Mykonos. Estou vindo curtir uma praia que eu nunca tive antes, chamada Espilha. Para, 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 para tudo, gente, é o seguinte. O nome da praia não é Espilha, o nome da praia é H&B, que aliás eu não faço a menor ideia se estou pronunciando isso correto, viu? Mas todo mundo conhece essa praia por causa do restaurante Espilha, que é um restaurante super chamoso, que está ali sobre o mar, lindo, que vale super a pena você conhecer, ok? Ok, ok! Vamos à la praia, oh, 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 oh. Vamos à la praia, oh, 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 oh. Vamos à la praia, oh, oh, oh. Vamos à la praia, oh, oh. Vamos encontrar um lugar pra gente ficar por aqui. Se você aluga, né, você reserva essas cadeiras. Se você quiser ter, por exemplo, uma cadeira assim na primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira, né, que vai ficar ali sobre o mar. Eu acabo sempre escolhendo na primeira fileira porque você acaba ficando com o pé ali na água. É realmente uma delícia isso daqui. Espilha é uma praia assim charmosa, elegante, uma praia gostosa pra você relaxar, pra você curtir um bom dia relaxado, você pode fazer uma massagem gostosa, pode curtir os restaurantes. Tem diversos drinks pra você tomar aqui na praia. Tem a caverna do restaurante, que é muito bacana. Algumas pessoas ficavam meio claustrofóbicas dentro da caverna. Aí eles tiraram as mesas, mas você podia almoçar, você podia jantar ali na caverna. Gente, é impressionante porque começa assim, água completamente cristalina, né, praticamente branco. Aí depois se torna um verde mais escuro, aí depois um verde mais claro, depois azul. Gente, coisa mais linda. Paraíso, né? Eita, coisa boa. Vamos dar uma volta por aqui? Música Uma das coisas que chama muito a minha atenção aqui em Mykonos é que tem várias igrejas por todos os lados. Tem uma capela em praticamente cada casa aqui de Mykonos. São capelinhas privadas, né, ou seja, as pessoas têm a sua própria capelinha. É uma graça. Então você vê a casa e você vê ao lado sempre uma capela. Bom, venta muito aqui em Mykonos, né, dá pra perceber, dá pra escutar a ventania. A gente tá desse lado aqui do mar, tô mostrando pra vocês. Mas, assim, a 20 metros aqui atrás temos uma outra praia. Olha isso. Se a gente der a volta, a gente confere uma outra praia aqui atrás. É por isso que venta muito, né, muito aberto. Praia de um lado, praia do outro, muitas pedras. Eu sofro de andar descalço nessas pedrinhas. Ah, pedra, pedra. Ai, meus pés. Ai, meus pés. Bom, vamos curtir o restaurante agora. Vamos ver o que tem aqui em cima. A gente pega um caminho super legal, gente. A gente vai no meio das pedras. Tem essa música, gente. Que delícia. A música aqui realmente é uma maravilha. Olha isso. A ponte do rio que cai. Oi, meu Deus. Agora, o que tá acontecendo? A gente tá chegando no restaurante aqui da praia, do Espilha. E o restaurante tem vários pontos. É muito lindo. A parte de baixo fica praticamente sobre o mar. A parte do céu, mas tem uma vista espetacular. E aqui você come todos os frutos do mar. Bem frescos. Impressionante isso daqui. Dá só uma olhadinha. Olha só que legal, gente. Aqui atrás ficam todos os polvos, olha só, todos pendurados, frescos, né? Acabados de sair do mar e aqui prontos pra que a gente possa se deliciar aqui no restaurante. Olá, olá, bebê. Ai, que delícia, né, gente? Só de conferir essas imagens já dá uma sensação, assim, refrescante, né? De férias, música ao fundo. Bom, pra curtir mais vídeos sobre viagens é só você clicar aqui, ó. E passando o mouse aqui, em cima da minha fotinho, vai aparecer o botãozinho vermelho, não vai? Aí você vai lá e clica nele. É, se inscreve no canal. Aproveita pra deixar o seu comentário, o seu like também, ok? Beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau!